Música Alô, bom dia a você meu amigo, bom dia a você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a partir de agora tem comunidade para toda a região. Gente, olha, hoje nós vamos falar sobre a nossa série das águas que a gente vai estar colocando para os nossos telespectadores, falando sobre as águas aqui do município de Linhares, inclusive até o abandono da linha verde, já tratamos desse assunto e continua abandonada a linha verde aqui no município. Também sobre feira orgânica no shopping Pátio Mix, foi super legal, o maior sucesso na inauguração neste domingo e a gente vai tratar desse assunto aqui. E a manifestação de alunos das escolas públicas estaduais e do IFES aqui do município de Linhares, que estão reivindicando, está aí, né, a Iara, o Júlio e a Kemeli, que vão estar conosco daqui a pouquinho, está aí na tela, eles vão estar batendo um papo conosco falando sobre esse assunto. E reivindicando o passe escolar para o IFES, que é uma escola federal, que nesse embrólio aí do município com o Estado, eles estão meio que órfãos, né, por ser uma escola federal. Eu quero mandar um alô especial para todos os aniversariantes do dia, você que está completando a idade nova, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria. Aniversariantes famosos, quem está aniversariando hoje? Lisandra Souto, atriz, completando hoje a Lisandra, 41 anos, está aí na tela. Também o Genivaldo Lacerda, 85, o cara está vivo ainda, rapaz. Genival Lacerda, 85 anos, cantor, ele é muito engraçado, né, show de bola. Que bom, que legal. Quero mandar um alô especial para você de casa, que continua sendo a pessoa mais importante, o Laílson Barbosa, lá do Barra Aviso. Alô, querido Barra Aviso, completando nove aninhos, falando no Barra Aviso, o IFES fica lá, né, no Barra Aviso. Também os gêmeos, o David e a Daís Azeredo, 16 anos, lá do córrego Dr. Jones, um abraço muito especial para vocês aí do interior. O Arthur Rodrigues, completando 15 anos, do bairro São José. Alô, Arthur, parabéns, felicidades. O precioso Pereira de Souza, do bairro Linhares 5, completando 83 anos. Alô, avô precioso, um super beijo para você e para toda a sua família. Eu quero mandar aqui um alô para a galera do Facebook, que interage conosco no programa Renato Rangel, da Rádio Cultura, no Sim Comunidade, Sim Comunidade 2. Você pode interagir e participar. E eu quero mandar um alô para todos os aniversariantes do Face. A Leila Brum, está aniversariando, olha só que foto linda, cara, olha o olho dela, que bonito. Também Josimar Freire, está aí curtindo o programa. Daniele Rodrigues, alô, Dani. Também a Maluna Rivabene, Letícia Prado, Joelma Martins, alô, Jô. É, Dida Silva, Alcilene Barbosa, a Daniele Costa e o Bruno de Souza. Um abraço muito especial para todos vocês que interagem aí conosco, né, aí no nosso Facebook. Gente, esta semana, olha só o que eu tenho aqui no nosso programa. Nada é por acaso. Esse livro aqui, da Carla Rigoni Pagotto, ela é linharense, esse livro foi editado, foi montado em Portugal, tá, um livro super bacana. Eu tenho um para você. Sexta-feira tem sorteio através do nosso zap, 996-920-202. Você coloca nome, telefone, bairro e participa da promoção. Ó, eu quero participar da promoção. Nada é por acaso. Essa promoção aqui do livro da Carla Rigoni Pagotto. Nesta sexta, eu quero sortear esse livro para você de casa que está aí acompanhando o programa. Tá certo? Perdidos e achados. Minha gente, eu preciso muito da ajuda de vocês de casa, porque muitas vezes nós temos aqui documentos de pessoas que perderam, que estão conosco aqui. E aí você pode nos ajudar. Olha, fulano, seus documentos estão lá na TV Sim, no programa Sim Comunidade. Então vamos lá. A Ana Maria Souza dos Santos, está aí a Ana na tela. Ana, os seus documentos estão aqui conosco, tá? RG Identidade. E também o Anderson Mendes de Souza. Rapaz, os dois... Ah, não. Ela é do Santos... Souza dos Santos, né? Ele é Souza. É um sobrenome comum, né? Souza e Santos são bem comuns. Então, o Anderson Mendes de Souza, também, seus documentos estão conosco. Pode apanhar aqui na portaria da Rádio Cultura e da TV Sim, em horário comercial. Eventos, quero mandar um abraço especial. Ah, tem rodeio aqui essa semana, tá? Começa a partir do dia 8, aqui no município, vai estar bombando. Eu quero falar, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério faz a diferença. Semades promove o segundo Abala Linhares. Vai ser no dia 9, a partir das 19 horas, tá? A Cruzada Evangelica Evangelizar, Ordem de Deus, Missão da Igreja, Nessa Cidade do Mundo. Vai ser nos dias 9 e 10, com vários predetores e cantores. Show de bola. E também, segundo rodeio show, na Fazenda Contadini, Córrego do Meio, tá aí na tela. Você não pode perder dias 8, 9 e 10 de abril, com várias atrações. A entrada é franca, é de graça. E é show de bola. Todo mundo tá convidado a participar. Minha gente, fique atento, você de casa que tá aí acompanhando o programa, fique atento ao cronograma da coleta de entulhos. Porque nós aqui da emissora, a gente presta serviço à comunidade quando a gente divulga esse cronograma, pra que as pessoas possam ficar atentas aí, pra poder recolher o seu entulho aí, tá certo? Nesta terça-feira, Centro e Interlagos. Então, preste atenção. Nesta terça-feira tem Centro e Interlagos. Na quarta-feira, no bairro Interlagos. Tá? Nesta quarta-feira, bairro Interlagos. Então, você que tá aí acompanhando o programa, já pode colocar o seu entulho aí na calçada, pra que ele possa ser recolhido. Daqui a pouquinho tem alôs do nosso programa, tá? E já, já, vamos bater um papo com os meninos, a Yara, o Júlio César e a Kemely, falando sobre esse problema que tem trazido, assim, muitos transtornos pra vários alunos que, inclusive, tão perdendo aula, né? E tem um detalhe daqueles que perdem, inclusive, a vaga. Não pode faltar, né? Então, a situação é bem grave, bem difícil. Daqui a pouquinho aqui no Sim Comunidade. Ok, de volta com o Sim Comunidade. Eu quero mandar um alô pra galera que tá interagindo conosco pelo nosso WhatsApp 996-920202. Você de casa que manda aqui no programa, você interage e faz o programa ao vivo. Quero mandar aqui um alô pra Júlia, lá do bairro Planalto. Coloca a Júlia na tela. Olha que coisa mais gostosa. Ju, beijo gostoso pra você. 996-920202. Liliane e também o Elenildo, lá do bairro Canivete. Olha aí que legal, que foto bacana. Show de bola, brigadão. O Murilo, lá do bairro Novo Horizonte. O Murilão tá fazendo aniversário hoje. Ô, Murilo, faz o seguinte. Traz pra mim aqui, traz pra mim aqui. Ô, Murilo, você tá fazendo aniversário, aquele bolo, aquele churrasco. Chama nós aqui da produção, pô. Né? A gente manda aquele alô, mas também tem que ter uma recompensa. O Murilo, lá do bairro Novo Horizonte, que tá completando idade nova. Deus que te abençoe. Tá? Mas pode chamar nós, que nós vamos aí no seu aniversário. Ah, daqui a pouquinho tem alô pra galera que tá mandando também os... né? Mandando aí suas fotos, enfim. Bom, olha, a feira orgânica no Shopping Patiomix, uma ideia super bacana, super legal. Já deu certo e fez sucesso. Preste atenção. Inhame, abóbora, mandioca, morango, hortaliças, pães e biscoitos. Tudo fresquinho. E o melhor, agroecologicamente correto. Mas o que esta feira tem de diferente das demais? Tudo que é comercializado aqui é livre de defensivos agrícolas. É produzido naturalmente. O sistema agroecológico prevê uma produção onde não há uso de insumos químicos que não sejam naturais. Toda produção, todo sistema produtivo é natural. Esse é o termo de responsabilidade que o produtor assina, de que esses produtos que ele está trazendo aqui são produzidos por ele, com o sistema agroecológico de produção. A primeira feira agroecológica de Linhares começou a funcionar neste domingo, dentro do Shopping Patiomix. A ideia surgiu para atender a demanda cada vez mais crescente por uma alimentação mais saudável. Achei muito bacana essa iniciativa da feira orgânica. É uma oportunidade de você ter acesso a uma série de produtos com uma qualidade diferenciada, com uma pureza um pouco maior. Isso é uma preocupação cada vez maior para a minha área. Eu que sou médico e eu tenho família, esposa, filhos pequenos. A gente fica muito preocupado hoje em dia com a quantidade de defensivo agrícola. Então achei muito bacana, uma iniciativa muito legal. E é uma oportunidade de ter um produto diferente dentro de casa. A iniciativa também agradou aos produtores rurais e comerciantes da região. As pessoas querem conhecer os produtos. São coisas diferentes, que não há chequei em Linhares. Nomeadamente pão, queijo, biscoito, morango, que é difícil achar aqui. E aí está a ter bastante afluência aqui. É muito bom essa feira em Linhares hoje, uma vez que o orgânico é de uma importância extrema. Uma vez que o planeta nos chama a conversar, entendeu? A só, pensando principalmente no ser. E a partir daí, esse apoio é muito importante para nós, principalmente em Linhares. Para a superintendente do shopping, a adesão do público superou as expectativas. Olha, a nossa expectativa era muito grande em relação à feira, mas realmente superou todas as expectativas. Eu acho que a população de Linhares realmente esperava alguma coisa desse nível. E nós estamos impressionados pela receptividade. As pessoas estão aqui para a inauguração. O público foi muito maior do que a gente esperava, sabendo que todos os domingos nós vamos ter a feira funcionando. E realmente, o que o shopping sente é que nós definitivamente abrimos a porta para a comunidade. Legal. E olha, tem o apoio aqui da TV Sim, porque é uma coisa bem bacana, bem legal. Eu, por exemplo, o que eu puder fazer para a minha família, para os meus filhos, para a minha esposa, para os meus pais, em termos de orgânico, se eu puder consumir, eu vou consumir orgânico, vou consumir porque a gente vê essas frutas e verduras puras, é muito legal, né? Sem tanto agrotóxico. O Brasil é campeão de uso de agrotóxico no mundo. Isso é um absurdo, né? É o tipo de campeonato que a gente não queria ser o primeiro. Mas vamos lá, a gente está falando sobre a série das águas aqui no nosso programa, a cidade das águas, mas infelizmente tem coisas ruins, né? Sobretudo sobre a questão de poluição. Preste atenção. A natureza foi generosa com Linhares, a presenteou com belas lagoas, cada uma com sua peculiaridade e exuberância, paisagens de encher os olhos. Olhando assim, tudo parece estar em perfeita harmonia, mas em algumas lagoas de Linhares, de Límpidas, as águas estão turvas, com mau cheiro, consequência da poluição, além da longa estiagem que fez reduzir o volume de água. Eu estou aqui em uma das 69 lagoas do município de Linhares, a Lagoa do Meio. Ela corta vários bairros daqui do município, como a Lagoa do Meio e o Interlagos. E em grande parte da sua extensão, foi construída pelo poder público uma estrutura para que a população pudesse usufruir de belas paisagens, como esta daqui da Linha Verde, um dos cartões postais do município de Linhares. Mas o poder público esqueceu de um importante detalhe, despoluir as águas. Caminhando pela margem, é possível ver o esgoto caindo direto na lagoa. São tubulações clandestinas e também da rede principal. Alguns peixes tentam sobreviver em meio aos dejetos, outros não resistem e morrem. Uma realidade amarga para a dona Delsa. Como que era a lagoa aqui antes? Conta para a gente. E no que se tornou? A lagoa era limpa, a gente lavava, se banhava tudo na lagoa, pescava. A gente ia para a lagoa de manhã, lavava vasilha, roupa e levava varinha de azol e um camarãozinho para pescar. Aí quando a gente vinha embora, trazia as suas roupinhas lavadas, as vasilhinhas lavadas e trazia o peixinho também para casa. E dava muito peixe? Dava muito peixe, tacundaré, traíra, acará. De noite, à beira da lagoa aqui, eu ficava cheia de gente pescando bagre, aqueles bagre da água doce de antigamente. Hoje não se faz mais isso. Por causa do alto índice de contaminação da água, a quantidade de micro-organismos existentes é assustadora. Bactérias, protozoários, fungos, vírus, vermes, tudo você pode encontrar numa água dessa. E o problema é que muitos desses são micro-organismos patogênicos, micro-organismos com potencial de causar doenças, problemas de saúde. Mesmo diante desse cenário assustador, o biólogo disse que é possível recuperar a lagoa. O primeiro passo aqui é resolver a situação do esgoto. Então, feito isso aí, começa-se então um trabalho de recuperação. Você vai recuperar as nascentes, que são as fontes de água limpa para a lagoa. Você vai tirar o excesso de matéria orgânica, esses águapés aí, retiram eles. O principal objetivo do projeto Linha Verde, citado nesta reportagem, era a despoluição da Lagoa do Meio. Ele chegou a ser iniciado, mas não seguiu adiante. O que nós estamos tentando fazer é restabelecer a normalidade daquela parte que já está pronta. Vamos tentar reativar ali os aspersores de água, manter as bombas das adutoras funcionando. Contudo, é um período muito difícil, é um período de falta de recursos, é um período que a gente tem muita dificuldade para fazer todas as obras, comprar todos os equipamentos, que são equipamentos muito caros. E sobre o esgoto que jorra demasiadamente nas lagoas, o secretário de desenvolvimento foi enfático. Aquelas linhas, chamadas bocas de lobo, que tem no Rio Doce, são as linhas fluviais de água de chuva. O grande problema é que há ligações irregulares das residências na linha da chuva. Então, ao invés daquele morador fazer a ligação dele no sistema de esgoto do SAI, que aí vai para uma estação de tratamento, tem todo um procedimento, ele vai para a rede de adutoras de água. Então, na primeira chuva, na primeira concentração de água, aquela água da chuva misturada com aquele esgoto vem e cai no rio. Pelo visto, ainda vai demorar para a dona Delsa voltar a desfrutar da lagoa, que faz parte da sua história de vida. Hoje eu só acho a poluição, é muito terrível a gente ver a lagoa hoje, dessa situação. Nós somos cercados por águas e não podemos utilizar as águas que nós temos no nosso município de Linhares. Eu tive a oportunidade de conversar com a dona Lola. Dona Lola, ela mora bem pertinho da lagoa ali e ela vai estar falando para a gente, você de casa vai poder acompanhar nesta quinta-feira, numa matéria bem bacana, sobre a questão da lagoa, como era a lagoa antes, como é a lagoa hoje. Eu acho que tanto o poder público quanto nós, cidadãos, nós temos a responsabilidade, eu diria, de pelo menos tentar amenizar a morte da lagoa. A lagoa está morrendo e ninguém tem feito nada. Tinha um projeto, o Linha Verde, que é um projeto bem bacana, que está esquecido esse projeto. E nós vamos estar falando na quinta-feira sobre o que está acontecendo com o projeto Linha Verde abandonado, sendo destruído, depredado e a administração pública tem feito muito pouco. Quero mandar um alô especial para a dona Maria Helena, ela mora no bairro Interlacos. Ô dona Maria, está lá acompanhando o programa? Renatão, manda um alô para mim. Um beijo bem gostoso, traz para mim aqui agora? Um beijão bem gostoso para a senhora, dona Maria. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Dona Maria, a senhora manda aqui o nome, telefone, bairro e participa da promoção. Valendo esse livro aqui, da Carla Rigoni Pagotto, Nada é por Acaso, eu quero dar um livro desse para você daí de casa, que está acompanhando o programa. A diferença entre o certo e o errado pode estar em um ponto de vista. Legal. Olha, nós fizemos uma matéria de uma manifestação que aconteceu aqui no município de Linhares, dos alunos das escolas estaduais, inclusive do IFES, da Escola Federal aqui do município de Linhares, tratando de um assunto muito importante. Ontem isso foi debatido na Câmara. A superintendente aqui do município diz que vai resolver, de hoje até amanhã, sai no Diário Oficial sobre a questão do passe livre para os estudantes. Agora, será que o IFES também está nesse bolo aí? Porque o IFES é uma escola federal e está meio que órfão nisso tudo. A gente vai estar cobrando aqui no programa. Preste atenção. A polêmica suspensão do passe livre para estudantes resultou em mais uma manifestação pelas ruas e avenidas de Linhares. Duas escolas participaram do protesto sob gritos de palavras de ordem. Os alunos acreditam que a suspensão não foi criteriosa, já que desta forma, muitos deles, que moram a vários quilômetros de distância das escolas, ficam impedidos de frequentar as salas de aula. Para o presidente do Grêmio Estudantil, é necessário voltar a conceder o passe para garantir este acesso. O prefeito, primeiramente, cortou o passe dos alunos e os alunos estão até hoje. Tem gente que não tem condições de pagar o passe para ir para a escola e estão ficando sem estudar, estão perdendo conteúdo, estão perdendo matéria. O Estado, desde o ano passado, quando o governo, quando a prefeitura falou que ia cortar o passe, ele ia assumir o passe, mas até hoje o passe não saiu para os alunos ainda. Na Praça dos Correios, no centro de Linhares, o encontro entre duas escolas manifestantes, a Bartovino Costa e Emírdio Macedo Gomes, foi marcado pelo envolvimento em prol de uma única causa. Pedro é aluno da escola Bartovino Costa. Disse que está difícil lidar com a situação e a alternativa para estudar é conseguir dinheiro por conta própria. Pelas coisas que estão acontecendo, nós temos que pagar, tirar do nosso bolso. Só que nós temos condições, mas infelizmente existem muitos anos que não podem pagar. Então, por isso nós estamos reivindicando nossos direitos para ver se a gente consegue passe para todo mundo, porque nem todo mundo tem condições para pagar o passe. A Prefeitura Municipal, em nota, explicou que quem tem responsabilidade, por força de lei, de bancar o transporte escolar, para quem tem o FIES, estuda em unidades de ensino estaduais e instituições federais, é o governo estadual. Portanto, a solicitação deve ser feita à Superintendência Estadual de Educação. A nota ainda diz que o Estado parou de repassar recursos do transporte escolar desde 2012. Com a crise, o município parou de bancar o serviço que não é de sua competência. Mas os alunos não se dão por vencidos. O presidente do Grêmio disse que as manifestações vão continuar até que o problema seja resolvido. Vamos continuar, porque é direito para os alunos ter o passe. E eles estão questionando que quem mora perto de 3 quilômetros da escola não iria ganhar o passe. Eu acho isso de justiça, porque se é direito para todos os alunos, tem que ser para todos os alunos. Quem mora próximo ou não, quem mora menos de 3 quilômetros ou não, é direito para todo mundo. É muito triste para cada um de nós, moradores, cidadãos aqui do município, eu, por exemplo, sou agente público, sou vereador. E me entristece muito os alunos ter que ir para a rua para reivindicar uma coisa que é básico, que é o passe escolar. Muitos alunos não têm condições. Eu recebi uma senhora na semana passada, ela tem duas filhas que estudam na escola estadual, ela mora no bairro Movelá. Renato, minhas filhas estão perdendo aula. Então é um absurdo isso, não dá para entender. Daqui a pouco vamos bater um papo com os alunos do IFES. Eu quero dar uma fuçadinha lá no nosso Facebook. Vamos curtir nosso Facebook aí? Já está na tela? Vamos lá, vai girando aí. Olha aí, os alunos, o Júlio, a Yara, a Emily. A Emily também vai estar daqui a pouquinho conosco aqui no programa. Daqui a pouquinho eles vão bater um papo conosco. Também achados e perdidos os documentos, coisa e tal. Ah, classificado. Você quer comprar, quer vender o seu carro, quer vender a sua casa, alguma coisa que você tem aí, que você quer negociar, através do nosso programa Fica Fácil. Show de bola! Beleza! Ah, está os eventos também aí na tela. Está bom? Olha, Renatão, eu quero estar interagindo com vocês através do Facebook. É só você pedir que a gente adiciona lá. Ainda tem tempo de você entrar no nosso Sim Comunidade 2. Ainda tem espaço, ok? Daqui a pouquinho, batendo aquele papo com a Yara, o Júlio César e a Emily, aqui do nosso programa, falando sobre passe escolar para os alunos do IFES. Legal, de volta aqui no Sim Comunidade. Estou com essa galera gostosa aqui, né? As meninas e também o Júlio. Deixa eu apresentar o pessoal aqui. Primeiro é o Júlio César, depois a Emily e, na sequência, a Yara, que é a mais baixinha aqui e estava preocupada com o cabelo. Está bonito o seu cabelo, viu, Yara? Gente, pessoal de casa, eu estou aqui com os alunos do IFES e, assim, a gente fala, assim, que até por uma boa causa, né? Mas é muito triste para o município, para o Estado, inclusive para o governo federal, ter que os alunos vir aqui na emissora ou em praça pública, reivindicar uma coisa que é, assim, direito deles, que é o passe escolar, que é uma coisa muito básica, muito, né? Mas vamos fazer o quê? Está faltando fazer o quê? Eu quero pedir 30 segundinhos, vocês me dão? Quero mandar um alô para o pessoal que está interagindo conosco pelo nosso zap 996-9202-02. Quero mandar um alô aqui para a Emily e a Sara, lá do bairro Santa Cruz. Olha só, meu Deus, Sara, que coisa mais gostosa. A Milena, do bairro Planalto, show de bola. A Rosineia, do bairro Interlagos. Alô, Rosineia, grande abraço. A Nabele, Robson e Leidiane, lá do Jocafe, show de bola. Também a Caroline, do bairro São José. Liliane, lá do bairro Canivete. Ô, Liliane, beijo gostoso do tio. A Ana Bárbara, do bairro Interlagos, olha só que legal. A Eliane, do bairro São José. E, por último, Ana Lu e Tatiana, do bairro Interlagos. Interlagos, olha só o bebezão gostoso, show de bola. Vamos lá. Agora estou de volta com essas feras aqui. Bom, vamos começar pelo Júlio. Júlio, como é que é essa história, Júlio? Vocês estão aí na luta, cara. Inclusive, eu estava batendo papo com eles fora do ar. Eles diziam para mim o seguinte, Renato, olha, muitos alunos, inclusive, perdem a vaga se faltar. Tem um determinado número de faltas, que aí o aluno pode perder a vaga, inclusive do IFES, que é uma escola super concorrida, muito legal. Fala para a gente, Júlio. Bom dia, Renato. Bom dia, o pessoal de casa. Então, Renato, nós, do movimento estudante do IFES, acreditamos muito na importância da gratuidade do Vale do Transporte Escolar, assim como a Constituição acredita, porque ela dispõe que a educação, ela é uma categoria de princípio, de pilar, para o desenvolvimento de uma sociedade brasileira cidadã, entender politizada. Inclusive, até os políticos falam muito de educação, né? Educação, saúde, vou investir, coisa e tal. Aí deixa faltar pássia escolar, é brincadeira. Vamos lá. E destaca também que o desenvolvimento de ações que asseguram o direito a uma acessibilidade e permanência na escola, uma cidade mais fácil, uma igualdade a todos. Porque esse corte que fizeram na nossa gratuidade, ele afetou muito os nossos alunos. Você falou sobre corte. Como funcionava, no ano passado, a questão do passe para vocês? Como é que funcionava? Então, até o ano passado, nós tínhamos a gratuidade ainda do Vale, né? Era a prefeitura que arcava. Isso, a prefeitura passava, repassava, o governo do estado bancava, e a prefeitura que administrava esse repasse para vocês. Sim. É assim que funcionava. Sim. Este ano, nada. Até no ano passado. No final do ano passado, eles fizeram um corte. Aí, nós ficamos sabendo, inclusive nas férias, a gente tentou já articular alguma coisa para ver que a gente conseguia. Mas a gente não conseguiu, né? Só a título de informação, ontem, nesta segunda-feira, na sessão da Câmara Municipal, foi colocada, inclusive, pelos vereadores lá, o Silote, os meninos, o Amantino, que estavam acompanhando, de que a superintendente assumiu um compromisso de que hoje, nesta terça ou quarta-feira, estaria num diário oficial. E a gente está aguardando, porque é uma reivindicação dos alunos, e eu acho que o IFES também, por ser uma escola federal, os alunos estão meio apreensivos. Será que a gente vai estar enquadrado também nessa licitação para poder atender aos alunos do IFES? Eu acho que sim. É uma obrigação do governo. E o governo municipal, infelizmente, deixou de fazer esse atendimento, e aí os alunos ficaram refém dessa situação. Mas, olha, Yara, fala um pouquinho para a gente, as manifestações, como é que estão de pé? Se não houver esse atendimento a vocês, vão haver novas manifestações? A gente foi estar convidado também para participar com o estadual, só que estávamos esperando uma resposta, então a gente nem foi à manifestação deles. Mas se a gente não conseguir uma resposta, a gente vai sim mover o pessoal, os alunos estão dispostos a isso, a voltar a uma manifestação, e ir atrás de um direito que é dos estudantes. Maravilha, maravilha. A Kêmely, inclusive, quer fazer um convite. Vamos falar de coisa boa também aqui no programa? Ora, sou, será que a gente fala só de coisa ruim? Não, a gente fala de coisa boa também. A Kêmely quer fazer um convite aqui para o pessoal. Kêmely, tem uma aula inaugural do IFES? Fala um pouquinho para a gente dessa aula inaugural do IFES aí. Bom dia, Renato. Bom dia, pessoal de casa. Bom, hoje começa a aula inaugural de curso de extensão do IFES, de Ciências Forense, cujo eu sou aluna. Opa, legal, legal. Graças a Deus passei e convido a todos, hoje é aberto a comunidade, quem quiser participar com a gente, está convidado sim a participar. No auditório do Pitágoras, nós recebemos o apoio da faculdade. Maravilha, está todo mundo convidado, eu quero agradecer a vocês pela presença, muito obrigado, Deus que abençoe a cada um de vocês. Vamos lutar, estamos juntos aí. Os vereadores, inclusive, da Câmara, todo mundo tem se empenhado muito para poder ajudar os alunos, isso é muito importante. Gente, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Nesta quarta-feira, de volta a partir das 5h45 da tarde, todo mundo já sabe, em horário alternativo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal.